Muito boa noite a todas as pessoas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aqui do SESC e parabenizar o SESC por mais uma iniciativa, porque o SESC é pioneiro na área de envelhecimento no Brasil, por mais uma iniciativa agora em curso, que é sobre a questão da moradia. Eu acho que essa é uma questão fundamental, que, embora já se avançou muito nos estudos de envelhecimento no Brasil, na proposta de políticas, essa é uma área que ainda está meio a descoberta. Então, eu quero parabenizar por essa escolha, que eu acho que é um momento importante de sensibilizar empreendedores, engenheiros, arquitetos, moradores, de uma maneira geral, sobre essa questão, não só idosos. Mas se hoje a gente compra uma casa, a gente tem que pensar que um dia vamos ficar idosos e vamos morar nessa casa. Bom, para começar, eu trouxe aqui a referência da questão de residência para idosos, como eu disse, essa preocupação, na verdade, ela é relativamente nova. Primeiro se preocupou com a previdência, depois com a saúde, depois com cuidados, e agora vem a questão da residência. No plano de Madrid, o plano internacional para o envelhecimento, ele tem três princípios básicos, e o terceiro princípio é a criação de um meio ambiente amigável para a população idosa. O que é isso? É promover o envelhecimento na comunidade em que se viveu, levando em conta as preferências pessoais e as possibilidades no tocante à moradia acessível. Melhoria do projeto ambiental e de moradia para promover a independência de idosos, considerando suas necessidades, particularmente daqueles que apresentam incapacidades. E melhorar a disponibilidade de transporte acessível e economicamente viável. Eu acho que esse terceiro ponto, eu acho que também é um ponto que ainda está descoberto aqui no Brasil, que é a questão do transporte. É importante também para uma moradia com afeto, um transporte acessível, acessível em todos os sentidos, com acessibilidade, com segurança e segurança financeira. O Brasil avançou no momento em que deu a gratuidade do transporte urbano, mas a qualidade dos nossos transportes públicos, principalmente nas grandes cidades, ainda está muito longe de ser acessível para a população idosa. Bom, aí quando se fala da questão da manutenção, da moradia que voltou aqui antes, promover o envelhecimento na comunidade em que se viveu, levando em conta as preferências pessoais e as possibilidades no tocante à moradia acessível. Isso deu origem a um... O que eu diria? Não chega a ser um programa de ação, mas a uma proposta de envelhecimento no lugar. Aging in place. Envelhecimento na comunidade, onde você mora. Mas o que acontece? Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, que felizmente estamos avançando muito nisso, hoje cada vez mais pessoas alcançam as idades avançadas, isso leva ao crescimento da população muito idosa. A população muito idosa é a população maior de 80 anos. E que, embora também as condições de saúde tenham melhorado, a gente não pode negar que as fragilidades chegam a partir de uma determinada idade, a partir de uma certa idade. A idade avançada traz fragilidades. Embora elas estejam sendo empurradas para frente, uma hora elas começam. E essa população mais velha, de 80 anos e mais, é que é mais exposta às fragilidades típicas da idade. Um outro ponto são as mudanças nos arranjos familiares e no papel social da mulher. Hoje as mulheres têm menos filhos. Os casamentos, as uniões são diferentes, são muito mais variadas do que foi da época dos nossos avós, mesmo dos nossos pais. Hoje casa-se, descasa-recasa. Múltiplos casamentos, não casamentos, casamentos homossexuais. e a independência econômica da mulher, a mudança no papel social da mulher. O resultado disso são duas questões importantes para a questão da moradia. Uma é que a mulher hoje pode ter mais recurso financeiro para pagar pelo cuidado dos membros dependentes, mas com certeza ela tem menos tempo. E outro é que cresce o número de pessoas morando sozinha. com divórcios, com separação, com a própria independência mesmo das mulheres. Hoje, o que era, há 30 anos atrás, o papel social da mulher predominante era casar e ter filhos. O não casar era uma falta de opção. Hoje, o não casar é uma opção. O resultado é o crescimento de pessoas morando sozinhas, em todas as idades e também nas idades mais avançadas. Tanto que vocês vão ter aqui uma atividade com pessoas idosas que moram sozinhas. E outra coisa, no ciclo de vida, no ciclo de vida familiar, o que acontece? As famílias se formam, os casais casam, têm filhos, os filhos crescem e saem de casa. Então, o famoso ninho vazio. O que acontece? Aquela residência que você planejou para uma família numerosa, ela começa a ficar muito grande e muito onerosa para pessoas que moram sozinhas, ou mesmo um casal. Então, isso você começa a ver, hoje é comum, você tem pessoas de 60, 70 anos morando sozinhas, ou simplesmente um casal, num apartamento de três quartos, porque teve três filhos, e isso começa a ficar caro e desnecessário, porque é que ele passa a ser um excesso de espaço. Ainda é comum nas grandes cidades que os locais de residência dos idosos de hoje, hoje são lugares que estão ficando deteriorados. Os centros das grandes cidades, hoje, são lugares que estão se deteriorando. Mesmo no Rio de Janeiro, Copacabana já é um lugar que está se deteriorando. Você tem trechos em Copacabana ainda muito bons e trechos ainda já bastante deteriorados. Então, isso leva... Se leva que as pessoas têm que começar, as pessoas idosas, que começarem a pensar em outras formas de residência, ou melhor, em outra residência. E aí a questão é que residência é essa? Nos países desenvolvidos, as pessoas começam a procurar... É comum que as pessoas mais velhas, com necessidade de cuidados, optem por ir para um asilo, para uma casa de repouso, para uma repouso. Isso é comum nos países do Hemisfério Norte, mas aqui ainda, nos países do Hemisfério Sul, ainda não temos essa cultura. As pessoas ainda preferem ficar nos seus lugares, que viveram grande parte da vida com suas famílias. Então, eu trouxe alguns casos da experiência internacional, como é que alguns países... Algumas alternativas de residência para idosos. Por exemplo, no Canadá, as pessoas idosas, como eu falei, é muito comum pessoas idosas estarem morando em um apartamento, em uma casa grande, sozinhas, ou só com o marido. Isso é comum, não é só no Brasil. No Canadá, então, pessoas idosas, que são proprietárias de imóveis, passam a compartilhar a residência com pessoas jovens, capazes de realizar tarefas que seriam difíceis para o idoso. Então, o que acontece? É muito comum, eu conheço gente no Rio de Janeiro que foi estudar no Canadá e ela fica morando na casa de um idoso, ajuda, então, ela tem a residência gratuita, tem um quarto para morar, e ela ajuda em tarefas domésticas para aquela pessoa idosa. Você pode ter essa situação, como é uma situação que eu conheço de perto, que a pessoa foi morar e trabalhou na casa e não pagou, como tem casas que as pessoas vão estudar e ficam ali apenas estudando, morando e pagam por um quarto. Que era um sistema que a gente estava conversando. O meu pai, eu sou do interior de Minas, quando foi estudar em Belo Horizonte, ele morava em um pensionato. Ele alugava um quarto em uma casa de família. Então, esse é um esquema antigo que pode ser que volte. Alguns países desenvolvidos já estão fazendo isso. Na França, apartamentos para idosos e estudantes universitários. Então, é comum que estudantes universitários vão também para apartamentos onde moram idosos, ou pagando aluguel ou não pagando, em troca de realização de atividades para vizinhos e idosos. Isso existe não apenas o cara que mora no mesmo apartamento e ajuda idoso, ou o cara que mora sozinho no mesmo prédio e ajudando vizinhos e idosos. Na Inglaterra, tem um tipo de residência chamada Abelfield, que é um tipo de habitação administrada por uma organização comunitária sem fins lucrativos, proprietária de empreendimento, que fornece serviços domésticos para cerca de quatro a cinco pessoas idosas socialmente isoladas. Então, isso são instituições onde idosos moram sozinhos. Essas instituições fornecem comida, fornecem serviço de limpeza e algum outro tipo de ajuda para compras para idosos que moram sozinhos. E, curiosamente, eu tive há uns quatro anos, quase cinco anos atrás, conversando lá em Londres, numa instituição dessas, no Abelfield, que administrava um prédio que só tinha idosos nessa condição. A senhora me falou que ela estava agora precisando de ter um serviço para recolher o lixo das casas, porque as pessoas não... Elas mandavam quentinhas, no almoço, jantar, no café da manhã, entregavam o café da manhã, todas aquelas coisas descartavam. E aí ficava resto de comida, e eles não jogavam fora. Então, ela tinha que oferecer um outro tipo de serviço, que era a coleta de lixo. Além disso, você tem uma oferta diversificada de casas de repousos, de alto luxo. Na China e na França, empresas locais e internacionais estão investindo em residenciais de alto luxo e modernos para idosos. Eu visitei um na França, que até champanhe era servido. Durante a semana, no almoço e no jantar, tinha uma taça de vinho. No domingo, era champanhe. E na Holanda e no Canadá, estão abrindo ILPIs, instituições, casas de repouso especiais para homossexuais. Isso aqui é uma comunidade holandesa de 162 moradores, todos demenciados. É uma vila da... A tradução, aquele nome ali japonês, holandês que eu nem sei falar, mas significa a vila da demência, onde todos os moradores são dementes, mas eles trabalham nessa vila. E os cuidadores, os médicos, eles não vestem uniformes de cuidadores e nem de médicos, eles vestem roupas... Por exemplo, o dono tem um banco. Então, tem o gerente do banco, é um cuidador, que está lá de gerente de banco. E tem idosos, demenciados, trabalhando no banco. E tem na padaria. Cada serviço tem cuidadores e tem idosos, demenciados, trabalhando. Mas os cuidadores não estão vestidos de cuidadores. E assim é toda a vila. Obviamente, é caríssimo. Mas, enfim, eles tentam levar uma vida o mais normal possível. Bom, quais são as experiências brasileiras de residência coletiva? Tem uma cidade madura, chamada Cidade Madura, em João Pessoa, com 40 moradias adaptadas, jardins, unidades de saúde, com consultório médico e odontológico, hortas, praças e outros espaços para exercício de atividades físicas ou sociais. Isso é municipal, a gente precisa falar. Além dessa cidade madura, depois dessa cidade, depois desse empreendimento, foram criados dois outros condomínios em Campina Grande e em Cajazeiras, nos moldes do de João Pessoa. Outros exemplos de cidades chamadas... Isso aqui são condomínios. Cascavel e Maringá, a Vila de Idosos do Paris e São Paulo. Essa última conta com 145 unidades habitacionais para pessoas idosas de baixa renda num sistema de aluguel social. A Associação Nacional das Coabs propõe que o modelo de condomínio do governo de Paraíba seja implementado em todo o país. que lá também é um sistema de aluguel social, pagamento de aluguel social. Bom, então, o que é a proposta da Associação das Coabs? É um modelo único para todo o Brasil, ser financiado pelos governos estaduais, que oferecem, além da moradia, outros serviços para os moradores, como um serviço de saúde. Bom, está sendo construído um condomínio em São Paulo, totalmente adaptado às necessidades de idosos, que deve ser inaugurado em 2018. São serviços que ajudam a manter a autonomia dos idosos e a redução de acidentes. Vai ser constituído de 484 apartamentos, com portas mais largas, botões de emergências e banheiros planejados. Eles devem oferecer terapia ocupacional, cinema e oficinas de culinária. Se fossemos alugar hoje, seria 15 mil reais. Bom, o que é que fala a Política Nacional do Idoso? Ela fala da destinação de unidades para o idoso em regime de comodato na modalidade de casa-lar. Mas, aqui no Brasil, não tem nem informação de quantas casas-lares tem, mas, na pesquisa Munique do IBGE, em 2013, 20% dos municípios declararam ter ou abrigo ou casas-lar. Mas, com certeza, a maioria é abrigo. Dizendo que 40%, apenas 40%, eram públicas. O restante eram ou conveniadas ou privadas. Bom, outra modalidade seriam as repúblicas de idosos, que também estão previstas na Política Nacional do Idoso. A vantagem da República do Idoso é a cotização de despesas e manutenção de relacionamento social constante. Todas as tarefas da casa seguem uma escala definida em reunião geral e respeitada por todos os integrantes da República. As refeições são feitas por ele mesmo. A primeira foi feita aqui em Santos. Vocês sabem melhor do que eu. Gostaria até de ter oportunidade de conhecer. Quis têm quatro casas-repúblicas alugadas com 42 moradores no total. Outros exemplos de república foi Niterói, que foi em 2002. Mas foi uma parceria da prefeitura com a Fundação Leão 13, que é de assistência social. Mas ela tinha uma coisa que eu não entendi, que eu achei estranha, porque era uma sessão também, tipo um aluguel social, mas no máximo dois anos. O cara só podia ficar lá no máximo dois anos. Não entendi. Exatamente. A ideia deles era essa, que era para você beneficiar mais gente. Mas o cara lá... Aí você veste um santo e despe outro. Não entendi, mas fechou. Não fechou lá, está desativada. Belo Horizonte tem Divinópolis, São José do Rio Preto também tem experiências de república dos idosos. Bom, no conjunto, pela informação da Munique, apenas... Ali está a casa alarma, não é não, foi erro meu, desculpe. Apenas 1,7% dos municípios brasileiros declararam ter república de idosos. Ou seja, é uma modalidade ainda muito pequena. Então, a modalidade mais importante, mais expressiva de cuidado ou de moradia para idoso fora do ambiente familiar, fora do ambiente domiciliar privado, são as instituições de longa permanência. Elas foram... Eram os antigos asilos. As instituições de longa permanência são os antigos asilos. Ela foi regulada... A primeira regulamentação foi do Ministério da Saúde, em 1989, que aprovou normas e padrões para o funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento do idoso a serem observadas para todo o território nacional. Bom, todo mundo sabe o preconceito que se tem em relação ao asilo. Todo mundo arrepia e fala, vou botar meu pai no asilo? Não quero ir para o asilo. É um nome muito ruim, que lembra os antigos asilos da época da Inglaterra elizabetana, no século XVI, que eram para retirar da rua as pessoas não desejadas da sociedade, que eram os velhos, os mendigos, as prostitutas, os vagabundos, os órfãos, os loucos. Todos moravam nos asilos. E era fruto da caridade cristã. Por isso que, até hoje, asilo ainda é associado ao abandono, à pobreza. E só no século XIX que as instituições foram separadas, os órfãos foram para os orfanatos, os loucos para os manicômios, e os velhos continuaram nos asilos. Então, esse nome é muito forte. E o preconceito em relação é muito grande. Então, em associação, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela fez um fórum, em 1995, para mudar, e tentando discutir, para mudar a concepção e mudar o nome dessas instituições. Foi quando apareceu a Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é a ILPI, que é horrível também. E as instituições não foram comunicadas. Então, foi até muito engraçado, porque, quando a gente estava fazendo a pesquisa de campo nas ILPIs, ligava para a ILPI e falava assim, aí funciona uma ILPI? Não, moça, aqui é um asilo. Bom, elas... as instituições não se autodenominam ILPI. 6%, 6,9% se autodenominam asilos, são as mais antigas, principalmente as da Sociedade São Vicente de Paula. 6,3% se autodenominam abrigos, que também vem da época da questão da caridade cristã, de você abrigar os moradores de rua. e 29%, as mais modernas, se autodenominam casas geriátricas, que são as mais novas. Mas o que é? O que deve ser uma ILPI? O que deve conter? Não tem um consenso, nem no Brasil e nem no resto do mundo, sobre que seja uma ILPI ou uma North Home, que é como chamada na língua inglesa. Como eu disse ontem, como eu disse antes, os asilos constituem a modalidade mais antiga de atendimento aos idosos fora do convívio familiar. No Brasil, eles surgem espontaneamente em razão da necessidade da comunidade e, por isso, podem apresentar problemas da qualidade dos serviços oferecidos. na maioria, predominam com o caráter assistencial, que ainda que vem da origem dessa modalidade de serviço. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, quando nós terminamos a pesquisa em 2009, haviam 3.648 instituições. Esses 3.600, apareceu o número exato. Dessas, 701 eram da sociedade de São Vicente de Paulo, ou seja, que ainda é fruto da caridade cristã. Fora o número grande de espíritas. Enfim, a maioria delas predomina o caráter assistencial. E como não existe uma política de Estado com relação de cuidados, Então, há um espaço para que se abram instituições com qualidade de serviços variadas, inclusive de baixa qualidade. E isso também dificulta a fiscalização. Porque, no momento em que o Estado for lá e fecha, vai mandar para onde? Ele não tem uma alternativa. Então, há uma omissão da parte do Estado em oferecer uma política do Estado brasileiro nas três esferas de cuidados, e isso dificulta e inibe a fiscalização das instituições existentes. Para vocês terem uma ideia, eu falei que dos 701 são da São Vicente de Paulo. o Estado brasileiro, nas suas três esferas, federal, estadual e municipal, tem 218. Quase um terço. Quer dizer, São Vicente de Paulo tem quase três vezes mais do que tem o Estado brasileiro. Bom, foi feita uma pesquisa para 18 países, tentando definir o que é uma nurse home, ou seja, o que é uma instituição de longa permanência. É um equipamento com ambiente doméstico que oferece cuidados 24 horas por dia para pessoas que requerem ajuda para as atividades da vida diária e têm as suas necessidades de saúde identificadas. Ela pode contar ou não com profissionais da área de saúde. Oferece cuidados de longa duração e ou reabilitação com o objetivo de evitar internações hospitalares e facilitar altas. Não é uma enfermaria. E ela pode oferecer cuidados paliativos e cuidados terminais. Cuidados para o fim de vida. Isso que foi, em uma pesquisa feita em 18 países, para ver o que havia em comum, o que você pode fazer em comum, o que existe em comum nas ILPIs para você definir o que é a ILPIs. A Anvisa. Aqui no Brasil, as ILPIs fazem parte da rede de assistência social, mas o aumento da sobrevivência de pessoas até as idades mais avançadas, que é como disse antes, começam a aparecer as fragilidades, deficiências físicas, cognitivas e mentais, fazem com que os asilos deixem de fazer parte apenas da rede de assistência social, integram também a rede de saúde. Foi aí que houve a mudança de nome. A Anvisa, que hoje é o órgão regulador e fiscalizador das instituições de longa permanência, ela definiu, ela apresenta para nós, trouxe para nós uma definição que é muito ampla, porque ela também agrega vários tipos de instituições sem uma preocupação de defini-las em função do grau de dependência do idoso. Então, o que é uma ILPI para a Anvisa? Instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo. Sempre vem o que tem de comum, também com a expressão, com aquela pesquisa internacional, é domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Isso me incomoda muito. Por que você pode ter 60 anos ou mais para você morar em uma ILPI? Se você estivesse em 59, aí você pode morar na rua. Porque exatamente... O estatuto do idoso diz que o idoso não pode morar na rua. O que significa o quê? Que quem não é idoso pode morar na rua. Então, você não precisa ir para a ILPI, você fica na rua até você fazer 60. Que isso realmente... Enfim, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania. Então, é uma definição muito vaga. A única coisa que ela precisa é a questão da idade, que é 60 anos ou mais. Mas tipo de cuidados que têm que ser oferecidos, tipo de serviço, tipos de pessoas, a não ser a idade, não aparece. Bom, nós fizemos uma pesquisa lá no IPEA e nós encontramos 3.548 instituições no Brasil. Em 71% dos municípios brasileiros não tinha nenhuma instituição. Na região norte, 91% dos municípios não tinha nenhuma instituição. A maior parte são privadas, desculpe, são filantrópicas, quase dois terços. 28% são privadas, com fins lucrativos, e apenas 6,6% são públicas, que são 218. A maioria das públicas pertence à esfera municipal. O governo federal só tem uma instituição no Brasil, que é o abrigo Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, onde residem 298 idosos pobres. Era uma instituição voltada principalmente para morador de rua. E, como eu já disse, a sociedade de São Vicente de Paulo tinha 701 instituições nessa época. Aqui é um pouco para vocês verem a concentração ou a dispecção. Será que está funcionando isso aí? Aqui podemos ver onde está mais escuro. Aqui é onde tem mais instituições. O norte aqui, norte, nordeste e branco. Quase não tem uma instituição. A grande maioria está aqui. E só aqui, Santa Catarina, está um pouco distoante dessas instituições. Bom, isso aqui eu trouxe esse gráfico para vocês. E aqui, a pergunta agora seria quem mora nas instituições? Eu vou mostrar isso aqui, porque eu achei muito curioso esse gráfico, que está comparando 2000 com 2010. A gente observa que em 2000, isso é verdade, aqui do lado de cá são homens, aqui são mulheres. Aqui, em 2000, você tinha que ser separados, viúvos e solteiros, só. Não tinha nenhum casado. Aqui já aparece o azul casado. Em 2010. A mesma coisa para as mulheres. Eram separados, viúvos e solteiros. Eram separadas, viúvas e solteiros. Agora já aparece aqui casados. Então, já se encontra, a gente já observa, também na pesquisa prática de campo, a gente já encontra casais morando em LPI. E não só casais morando, como casais que casaram lá dentro da LPI. Eu assisti um casamento, quando estava fazendo a pesquisa em João Pessoa, eu fui fazer a pesquisa em uma instituição vicentina, e aí, conversando com a Freira, uma certa hora, a Freira me falou, olha, sábado vai ter um casamento. A senhora quer vir? Eu falei, claro que eu quero ver. Eu fui no casamento. Então, como tinha missa todo sábado às cinco horas, aí teve a missa, depois da missa teve o casamento. E por que teve o casamento religioso? Por que teve que ter o casamento religioso? Hã? Católicos moraram no mesmo quarto. Aí eles ganharam um quarto para os dois. Hã? Foi muito legal. Aí teve o bolo, teve o jantar. Foi simpático. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós achávamos que são as pessoas sozinhas que vão para as instituições. Era. Mas hoje até começa a haver casais também optando por essa forma de residência. E que estão, na maioria das pessoas que estão na residência, se a gente quiser olhar aqui, comparando, aqui estão quem está na instituição e aqui é quem está fora. Então, aqui você tem mais problema mental, pessoas com mais problema mental, dentro, desculpa, dentro da instituição do que fora, com dificuldade de enxergar, dificuldade de ouvir, dificuldade de caminhar ou subir escada. Isso aqui são homens e aqui são mulheres, que também é a mesma coisa. Mulher tem muito mais dificuldade para caminhar e subir escada e tem mais problema mental do que homens. Então, realmente, quem está na instituição é uma pessoa mais frágil, considerando esse tipo de fragilidade. que são também isso aqui, que são homens, aqui mulheres, e que são também, tem muito mais mulher, quanto mais velho, que é 60, 64, até 80 anos e mais. Então, a gente vê que tem, primeiro, muito mais mulheres do que homens, e nas idades mais avançadas, que é 80 anos e mais, que tem a ver com as fragilidades, com a idade que você tem, maiores fragilidades. Por que tem mais mulheres do que homens nas instituições? Porque elas vivem mais, por isso tem mais mulheres do que homens. Elas vivem mais, elas cuidam dos seus maridos, quando eles morrem, elas ficam vivas, ou elas vão morar na casa de filhos, ou netos, ou gerros, ou noras, ou elas vão para as instituições. Por isso tem mais violência contra a mulher. Não é só porque a mulher é mais frágil, porque ela passa a ter uma forma de residência mais frágil do que a de homem. Porque o homem, mesmo com dificuldade para as atividades da vida diária, acamada, ele continua na sua casa, mesmo acamada, porque tem uma mulher cuidando dele. Ele está na sua casa. A mulher, não. Se ela está sozinha, ela vai ter que mudar. Então, não é só porque ela é mais frágil fisicamente, mas o seu empoderamento é menor. Porque uma coisa é você estar na sua casa, outra coisa é você estar na casa da sua nora, da sua filha. ou então você vai para o asilo. E, por isso, elas também são mais alvos de violência. O status, o empoderamento é menor, mesmo que elas tenham renda, porque a renda é uma condição, pode até ser uma condição necessária, mas não é suficiente. que, pelo contrário, muitas famílias até tomam o cartão do idoso, ou da idosa, fazem empréstimo consignado para poder ficar com o dinheiro, com o recurso da mulher. Bom, então vamos discutir um pouquinho o que é uma ILPI no Brasil. Uma das questões do preconceito que tem contra instituições no Brasil é que elas são consideradas uma instituição total. O que é uma instituição total? É uma instituição onde todos os aspectos da vida são realizados no mesmo local e sobre uma mesma autoridade. ou seja, as pessoas tomam banho, têm hora para o banho, hora para a comida, hora para receber visita, hora para sair, hora para tomar sol, enfim, e todas essas atividades são compartilhadas. Isso que acontece em manicômios, em prisões, em orfanatos e em asilos. E todo o sistema de regras é imposto de cima para baixo por um grupo de funcionários. Então, isso é o que define a instituição total. E uma das críticas às instituições de longa permanência é que elas são uma instituição total. Mas, nas pesquisas que fizemos, essa associação não é tão direta. Os resultados não confirmam essa hipótese na sua plenitude. Para começar, agora, o grau de totalidade depende do grau de dependência do idoso. Porque um idoso acamado, onde ele estiver, na casa dele ou em uma instituição, alguém vai ter que resolver a vida toda dele. Vai dar comida na hora que dá, vai dar o banho na hora que a pessoa que dá o banho quiser, vai dar comida na hora que a pessoa quiser dar, enfim, vai regular a vida daquele cara. Isso acontece nas instituições. Isso é muito em função do grau de dependência do idoso. No Brasil, 21% das instituições são totalmente abertas. As pessoas podem entrar e sair quando quiserem. Visitas a hora que querem. Podem visitar a hora que quiserem. 29% são fechadas. Elas são reguladas. Tem horário rígido de visita. O idoso só pode sair sob determinadas condições impostas pelas instituições. E 49%, 50% são semiabertas. Então, que tem um horário muito mais chamado semiaberto, porque ela tem horários mais flexíveis. Pode ter visita de 8 às 8. Por exemplo, sei lá, de 10 às 6. O idoso pode sair o dia que quiser com autorização da família. Então, é uma coisa intermediária. A participação nas atividades de lazer oferecidas bem em cursos, treinamentos, ela é voluntária. Você vai para o piquenique se você quiser. Você vai fazer curso se você quiser. Não é obrigatória. Por outro lado, as refeições, na grande maioria, são feitas em horários estabelecidos pela instituição. Mas eu acho que isso é lógico. Isso tem que ser. Imagina na casa da gente. Eu venho de uma família de oito filhos. Imagina. Tinha que ter horário de almoço e de jantar, porque, senão, minha mãe enlouquecia. Você imagina ficar o dia inteiro. Um cara quer comer às 10, outro quer comer às 2. Não dá. Então, a vida em sociedade requer regras. Se você mora sozinho, você pode acordar três horas da manhã, vou jantar agora, vou tomar café. Mas, se você mora em sociedade, você tem que convívio, você tem que ter regras. Elas são instituições de saúde. Essa é uma grande briga que existe. É a assistência e a saúde. A assistência social fala, não, e a LPI é de saúde. Não, não é de saúde, é de assistência. De fato, elas não são estabelecimentos voltados à clínica ou à terapêutica, apesar dos residentes receberem, além de moradia, alimentação e vestuário, serviços médicos e medicamentos. Nessa pesquisa que eu falei dos 18 países, em 37% dos países, os médicos visitavam as instituições. No Brasil, 66%. Visitar é uma coisa muito ampla. Menos de 50% das instituições recebem visitas do PSF. Tem uma pesquisa de mestrado feita pelo Daniel Grossman, em 99, no Asilo São Luís, que é o asilo mais antigo que tem no Rio de Janeiro. Dos asilos existentes, é o mais antigo. Inclusive, ele chamava Asilo de Mendicância, era de um grupo francês, São Luís. Hoje é uma instituição de luxo. Mas ele dizia que ela era uma instituição de custódia e não de tratamento. Por isso que chamam de abrigo. Por isso estava ligada à assistência social. Por isso a origem vem de retirar da rua, das pessoas não desejadas pela sociedade. Ela tem essa função de abrigo, de custódia, e não de saúde. Tanto que, quando a gente estava fazendo a pesquisa, nós encontramos um cara que morava lá no Cristo Redentor, que, quando ele tinha 62 anos, ele morava num banco de Copacabana. Aí chegou lá um assistente social da prefeitura e falou para ele, o senhor não tem idade para morar na rua. E aí levou. Por isso que a gente tem que aproveitar até os 59. E levou ele para o abrigo Cristo Redentor. Então, a função de abrigar. E a política nacional do idoso, ela proíbe a permanência de pessoas que apresentem comprometimentos mentais, que coloquem em risco a sua vida dos demais moradores, que apresentem doenças infectocontagiosas ou que exijam assistência médica permanente ou enfermagem intensiva. O que é lógico. Quando a gente estava em campo, em Maringá, no Asilo São Vicente de Paulo, uma freirinha de 24 anos foi assassinada por um morador a facadas. Era um doente mental que foi encaminhado pelo Ministério Público. Então, não pode realmente, porque as instituições não estão a panelas. Elas podem oferecer um certo serviço de saúde, mas um tratamento mental, psiquiátrico, é muito mais complicado. Elas não estão aparelhadas para isso e realmente colocam em risco a vida dos cuidadores, dos funcionários e dos outros residentes, como também de doenças infectocontagiosas. Você precisa de ter isolamentos, pavilhões de isolamento, para pessoas que estão com doenças infectocontagiosas. Então, ela não tem esse papel de instituição de saúde com essas características. Isso aqui é só do quadro. Vou só mostrar rapidamente, só falar em uma única coisa, que tem, das 17 países que se pesquisou sobre nursing home, o que tem de comum nelas todas é cuidados de longa duração. Os outros tipos de serviços que estou falando, o que tem de comum é cuidados de longa duração. As outras variam, dependente de cada país. É que só a Índia que não tinha cuidado de longa duração. Não vou dar muito detalhes. No caso do Brasil, o principal serviço que eles oferecem é o serviço médico. Depois é fisioterapia, atividades que geram renda, terapia ocupacional, serviço psicológico, dentário, fonoaudiologia e outros. Alguns dos serviços são gratuitos, ou seja, estão incluídos na mensalidade, ou se são públicas, outros as pessoas pagam por fora. Uma outra questão. A ILPI reproduz a vida em família? Muitas instituições tentam oferecer um espaço que reproduz a vida em família. Por isso, elas se autodenominam lares. Lar da vovó, Lar São José. Isso são quase 30% das instituições brasileiras se autodenominam lares. Algumas são pequenas, têm dez leitos e funcionam em casas. Aproximadamente 10% das instituições no Brasil estão nessas condições. Funcionam em casa e têm, no máximo, dez leitos. O abrigo Cristo Redentor, que eu falei do Rio, que já chegou a ter duas mil e tantas moradores, eles têm um hino chamado Nós Somos a Família do Cristo Redentor. Então, a ideia de reproduzir a vida em família. Porque nessas instituições se comemora o aniversário, as festas tradicionais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, São João. Bom, uma outra pergunta é ILPI é um abrigo ou um retiro? Ela abriga os moradores de rua? Que ela, essa seria a função manifesta das instituições, que é abrigar e cuidar de pessoas desamparadas ou que estejam impossibilitadas de estar junto às famílias e à comunidade. 6% das instituições brasileiras se autodenominam abrigos. Outra função latente, que é servir como loco socialmente aprovado de segregação de seres humanos, cuja produtividade econômica e representação social foram esgotadas pelo sistema social. Por isso, várias instituições chamam-se casa de repouso. Na medida que se chama casa de repouso, ou retiro, é horrível o retiro dos artistas. Lá no Rio de Janeiro, eu acho triste esse nome. Na verdade, você tem ali artistas retirados. Elas se chamam casas de repouso. Ou seja, a pessoa está se retirando da sociedade para se repousar. Em São Paulo, 25% das instituições se autodeterminam casas de repouso. Bom, essas pessoas... Faço uma pergunta que eu já tinha feito. Essas pessoas que estão acamadas, demenciadas em uma instituição e que estão retiradas, elas também não estariam se elas tivessem família? O que faz essa situação de retirada? É a situação do indivíduo, a situação de saúde, acamado, demenciado? Ou é o fato de morar em uma instituição? Porque ele pode estar retirado morando em um quarto de família. Bom, a ILPI é um lugar para morrer ou para viver a última fase da vida? Você tem vários trabalhos que falam que a ILPI é um depósito de velhos, que as pessoas vão lá esperando para morrer. E é curioso, porque quando os jovens saem da casa dos pais, a transição, que a gente chama de transição para a vida adulta, é comemorado, seja pelo casamento, seja para morar sozinho, é um evento de comemoração. Agora, quando é o inverso, quando você sai da sua casa para ir para uma casa de repouso, ou o ILPI, que nome que a gente der, não é um evento, é lamentado. Quando, na verdade, deveria ser uma transição para a última fase da vida. Mas nem por isso tem que ser lamentado. Por quê? Na verdade, as pessoas ficam em uma ILPI, em média, os homens ficam 5,9 anos e as mulheres 6,7 anos. Em média, ou seja, é um tempo para que se possa ter um projeto de vida, além de esperar a morte. Não é um lugar para morrer. Só para isso que eu não vou... Bom, e uma outra questão, é o preconceito que existe em relação às instituições. A gente já falou que tem a ver com a origem das instituições, que é associada à pobreza e ao abandono. E nas sociedades modernas, que buscam a eterna juventude, não tem lugar para velhice frágil. Por isso você se esconde no quarto dos fundos, você se esconde na casa de repouso. A pessoa é retirada. Por quê? Porque ela espelha a morte e a finitude. Então, na verdade, no Brasil, a Gita Deber fala que no Brasil a juventude deixou de ser uma fase da vida para ser uma meta a ser alcançada. Todo mundo quer ser jovem. Por quê? Porque isso é uma negação da finitude, é uma negação da morte. E o isolamento da velhice, a ocultação da morte, não é típico só da nossa sociedade. Não sei se vocês viram o filme Balada de Narayama, que é passado no Japão medieval do século XIII, que as pessoas, quando envelheciam, elas eram levadas... Narayama é uma montanha que nevava o ano inteiro. Então, as pessoas, quando envelheciam, eram levadas pelos filhos lá para Narayama, para morrer. Porque elas ficavam ali esperando a morte. E como sabiam que as pessoas estavam na hora de serem levadas para Narayama? Já estavam velhas. Quando perdiam os dentes. E aí os filhos levavam. Era uma... Esse filme é lindo, se vocês puderem ver. Inclusive, ele mostra que você pode cuidar... Essa fase da vida, que é exatamente o cara da Dois Exemplos, ali é um filho que leva o pai chutando, o pai não queria ir, ele vai empurrando o pai, chutando, ele montanha acima, e o outro que não queria levar, o outro era a mãe que morava com ele, duas crianças pequenas, ele era viúva. A mãe começa a ficar com vergonha, porque os dentes dela não caíam. E aí ela começa a ficar com vergonha, porque ela estava se sentindo velha, velha, mas não ia. Então, ela quebrou os dentes dela com uma pedra. E aí o filho vai levá-la, mas com aquele sofrimento, com carinho, enrola ela em uma manta, que era de proteção para ela. Então, você o encontra com esse outro cara chutando o pai. Ou seja, você tem formas diferentes de tratar da mesma situação, que vão dar no mesmo destino que é a morte, mas você pode chegar nesse caminho de formas diferentes. Mas, enfim, o recado aqui era que realmente a ideia, a proposta era ocultar a velhice, se isolar da velhice da mamãe. Mas hoje essas visões, felizmente, estão mudando. E sei se vocês viram, já tem vários filmes passando aqui, o Quarteto, Se Vivêssemos Todos Juntos, o Hotel Marigold 1, fez tanto sucesso que fez o Marigold 2, a festa da despedida, enfim. Então, tratando dessa questão de uma outra forma. Aqui no Brasil, a Rede Globo fez duas novelas. Uma que foi Cama de Gato e a outra em Família, que mostram um asilo como uma residência que mostra integração entre os seus residentes, contato intergeracional, namoro e casamento. Enfim, estão tentando mostrar uma nova visão das ILPIs. A revista Isto É, 13 de 3 de 2010, fez uma reportagem sobre as ILPIs brasileiras e chamada Como Se Estivéssemos em Casa. O Jornal Globo também já fez, o Jornal Nacional também já entrevistou, residentes da Casa Gerontológica. Enfim, há novas visões aqui também no Brasil em curso. Bom, eu vou para concluir. Eu acho que a gente tem que pensar que a moradia está associada, ela deve ser associada com as condições do envelhecimento. A gente estava conversando aqui antes. As pessoas envelhecem muito diferentemente. Porque o que acontece? Como é que nós vamos envelhecer? Depende das nossas condições genéticas, como nós nascemos, como nós passamos a vida. Nós somos um país de muitas desigualdades. E o que a gente encontra, como chega lá? Então, o envelhecimento, para mim, ele traz duas desvantagens que ela independe da moradia. Que é a perda de autonomia para lidar com as atividades da vida diária e insuficiência de renda que pode ser agravada por históricos familiares de conflituosos. O que nós observamos numa instituição, na pesquisa sobre instituições, é que a vida continua na instituição. A gente vai encontrar o que... A vida é a vida real. Você encontra numa instituição uma vida real. Nós temos essa situação de desvantagem que ela independe de ser da instituição ou não, mas, além disso, ela reproduz a vida real. A gente encontra conflitos, abandonos, expectativas, culpas, frustrações, afetos, cuidados, entendimentos, solidão, o que você vê na vida real. A gente presenciou, eu falei, eu vou fazer um livro sobre os bastidores da pesquisa. A gente presenciou no Cristo Redentor uma mulher lavando roupa, uma residente lavando roupa no tanque, aí chegou uma por trás e bateu nela, começou a bater nela, porque achou que ela estava olhando para o namorado dela. Ou seja, isso é vida real. Enfim, uma instituição, ela abriga e retira. E a gente encontra uma concentração de retirados. Ela abriga as pessoas que não têm onde morar, não têm condições. Para muita gente, é um upgrade para uma instituição que tem uma série de serviços que não teria, se teria em casa. E ela retira também. E ali se encontra uma concentração de retirados. Pense bem, a gente, quando vê um idoso em uma cadeira de rodas, cabeça caída para baixo ou para trás, babando, não é uma coisa horrível? Em uma instituição, você vê 10. Então, por isso, você tem esse choque. Você tem uma concentração de retirados. Mas você tem limitações? Tem. Mas a vida em sociedade não tem ganho sem perdas. Você pode perder liberdade, perder privacidade, mas você tem outros ganhos que você não teria se estivesse lá. Na sociedade, na vida em sociedade, você não pode ter tudo. O que eu acho que é fundamental, é reduzir preconceitos. Por quê? Porque a instituição é uma modalidade de serviço, como qualquer outra modalidade, tem bons e ruins, e só vai melhorar na medida que você tiver o aumento de oferta. Porque é como uma creche. A gente vai botar uma criança na creche, a gente olha 10 para ver qual é a melhor que cabe no nosso bolso, que pode dar o melhor para a criança. Se você tiver que botar seu pai no asilo, se você tiver 10, você vai olhar 10 e vai ver o que mais se adequa. Mas se tiver uma só, vai ser aquela. Então, a melhoria da qualidade depende da melhoria da oferta. A melhoria da oferta vai depender da redução de preconceito. Porque, como é um investimento muito caro, o empresário fica relutante, em abril ou não, com medo do prejuízo. Bom, eu estou aqui, porque eu trouxe isso para vocês. Estou aqui à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, críticas, estamos aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, professora. Eu sou o Ricardo. Uma questão. A gente vê que é uma necessidade a existência das instituições, mas existem um número muito grande de idosos que buscam outras formas. Na sua perspectiva, com esse novo envelhecimento, ou pelo menos pessoas envelhecendo de formas tão diferentes, quais são os modelos futuros que você enxerga aqui para o Brasil na nossa realidade, na sua perspectiva? Olha, a PNI fala de uma rede, a Política Nacional do Idoso. Ela fala de uma rede que vai da residência domiciliar, familiar, ou seja, da família, até uma ILPI. No meio do caminho, você tem cuidado domiciliar formal, você tem centro-dia, você tem casa-lá, república, até chegar nas instituições. Então, você tem uma gama de alternativas. O que acontece? No Brasil, a gente ficou com duas só. O ILPI, ou asilo, ou família. Agora está começando a desenvolver o cuidado domiciliar formal, ou seja, o cuidador domiciliar que vai cuidar da casa das pessoas. Mas, a gente vê, você tem poucas outras alternativas de residências coletivas que não sejam asilo. Estão começando a aparecer, falei, que os condomínios. Tem aquele que começou, aquele da Paraíba, que chamava Cidade Madura, que, na verdade, é um condomínio, que é a ideia que você tem uma rede de serviços coletivos e uma residência, um espaço privado, privativo, e uma rede de serviços comum que você pode compartilhar para poder baixar o preço, inclusive. Permite a socialização e tem uma redução de preço. Agora, o que eu acho é que cada modalidade vai atender determinado tipo de idoso. Por exemplo, teve uma época aqui no Brasil que 100 dias virou a panaceia. Não é 100 dias, é melhor, é mais barato, você não tira o idoso do convívio familiar. Legal, cara. Mas o cara tem que ter condição de andar para poder ir para o centro-dia. Alguém da família tem que ter disponibilidade para levar e para buscar. Então, não é assim. Eu acho que você tem que se pensar... Essa é uma questão que eu acho superimportante que vocês estão levantando isso, que é uma questão que tem que entrar na agenda. Tem que ampliar as alternativas, tanto do ponto de vista do Estado, do ponto de vista de política, quanto do mercado privado. Quer dizer, sensibilizar esses empreendedores, fazer empreendimentos, que tenham facilidades para idosos, que tenham serviços para idosos. Hoje em dia, eu acho que não dá para você pensar que você vai construir um prédio de apartamento. hoje, os casos já estão pensando... Não, tem que ter hidrômetro individual. Está legal. Tem que ter água, harmonizar a água da chuva. Legal. Não, pensar em energia solar. Legal. Mas tem que começar a pensar em outras coisas também. Porta larga, rampa, barra de segurança nos banheiros, piso antiderrapante. Então, tem que começar a pensar. Porque, na verdade, quem compra um imóvel não compra para morar dois anos, três anos. Você vai comprar para uma vida. Então, você já tem que estar começando a preparar. Porque depois, como é que você vai quebrar para fazer uma porta larga? Como é que você vai fazer uma escada? Vai tirar uma escada? Enfim, eu acho que essa ideia de sensibilizar um empreendedor que, naquela casa, vai morar um idoso ou um doficiante, que tem que ser cada vez mais integrado também na sociedade, é importante. E uma outra área que a gente não está falando aqui é a questão do transporte também, do transporte público. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas o grande problema do idoso também é o abandono, não é? A senhora pode falar no microfone? A gente está gravando, por favor. Pelo que eu vejo, assim, nunca estudei tudo, mas o que eu vejo, o grande problema do idoso é o abandono, tanto na família como coisa. E eu li uma pesquisa que, depois que você vai para um asilo, 85% fica sem visita. E 1% recebe uma visita uma vez por ano. Tanto da família e tudo. E esse é um problema seríssimo. Mas esse não é um... Eu acho que não é um problema do asilo. É um problema da relação. Porque não precisa... Hoje, as instituições mais novas, a maioria delas são abertas. Abertas significa que o cara tem total liberdade e a família também. Para levar o pai para passar o Natal, as festas, ir para ir visitar a hora que bem entender, a neta ir dormir lá com a avó. Agora, porque não é... Não deveria ter, pelo menos, uma barreira física. É como se você sai da sua casa e vai morar em uma outra casa, só que é uma residência coletiva. Mas ela não muda em nada. Você já não morava com seus filhos antes, morava sozinha em casa. E você vai para uma outra casa. Seus filhos não te visitavam na sua casa, então por que não visitam lá na instituição? Agora, tem muita gente... A gente fez pesquisa também com os familiares dos residentes. Muitos não visitam, sabe por quê? Culpa. Culpa. Porque eles obrigaram os pais ou a mãe, enfim, a ir para a instituição. Levaram a força, digamos assim. Enganaram. Tinha uma senhora... Não consegue enxergar. E aí, então, abandonam. O Ministério Público determinou que as instituições têm que ter um livro de visita e que tem que ter, ao mínimo, uma visita a cada 15 dias. Cara, você não obriga a fazer visita. Porque o cara, muito bem, pode passar lá, assinar o livro de visita e tchau. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que isso depende muito de como a relação foi feita ao longo da vida. Foi construído e aí você pode. Eu tenho várias amigas que têm pais ou mães em instituições e elas visitam regularmente. Então, outro dia, eu fui batizada a neta da minha amiga. Eu fui lá, a mãe dela foi. A bisavó saiu da instituição, foi para a casa da filha, dormiu lá para poder ir para o batizado. É uma vida real. Quer dizer, você pode fazer disso uma vida real. Agora, existe abandono como existe abandono em família. O cara mora sozinho, o idoso mora sozinho, o casal de idosos e os filhos nunca vão. Oi, tudo bem? Meu nome é Eva. Eu faço um pouquinho de pesquisa também em LPI, mas você falou uma coisa que eu achei interessante, a questão do tempo de residência até a morte, de 5,9 para homens e 6,7 para mulheres. Ou até a morte ou a saída, ou a saída por outra razão. Não, é por isso que eu queria saber isso aí. Primeiro era isso, se realmente tem uma pesquisa sobre isso, o tempo que a pessoa, desde que se institucionaliza até sair por morte. e se vocês também levantarem a questão de como isso fica entre os residentes, a questão afetiva de ver o outro que não está mais ali naquela cadeira no dia seguinte. Se eles tratam isso, tal pessoa morreu, vamos rezar por ele, lembrar, festejar alguma coisa. Isso é um problema seríssimo que eu achei. Se você perguntar, um dos maiores problemas que eu ouvi na instituição. Não sou médica, não tenho olhar médico. Um, primeiro, é o Ministério Público levar os doentes psiquiátricos que moram na rua. Segundo, eles não tratam da morte. É uma coisa assim, é um tabu. Mas é um tabu. Claro que eu terminei a pesquisa em 2010. Essa coisa pode ter evoluído muito. Mas eu fiquei muito impressionada. Eles nem falam a palavra morte. E o que acontece? A pessoa começa a passar mal, mas eles levam logo para um hospital, o hospital manda para o UTI e morrem lá e não voltam. Aí é a maior dificuldade para falar com os colegas, porque eles desenvolvem laços afetivos. Como eu falei, eu falei de casos de casamento, tem casos de amizade. Teve um senhor, esse até que eu dei o exemplo dele, que o senhor não tem ideia de morar na rua, ele dividia um quarto com dois outros, lá no Cristo Redentor. E um deles teve câncer e foi para o Inca. E esse cara ficou com ele no hospital. Ficavam um de dia e outro de noite. Ficaram com ele, dormindo no chão, no colchão, no chão, com ele até ele morrer. Porque o Cristo Redentor é aberto. Você podia sair, e as pessoas entraram e saíram. Então eles fizeram um revezamento, ficaram com o colega dele até o cara morrer. Mas, no geral, isso não existe. Eu tenho uma amiga que é médica geriátrica, que está trabalhando com finitude, cuidados paliativos, e ela está fazendo um trabalho em uma instituição sobre isso. Porque, enfim, a pessoa... Você vê, você já quebrou um vínculo quando foi para lá. Saiu da sua residência e foi morar em uma instituição. Está bom, está lá, criou vínculos, criou espaço, se acostumou, está gostando e tal. Aí adoece. Em vez de você morrer ali, onde está a sua vida agora, seus vínculos atuais, aí levam... O caminho é esse. Leva para a emergência. Na emergência, você não sabe o que fazer, porque o cara tem múltiplas patologias. Bota na UTI e a UTI morre. Boa noite, professora. Eu sou a Maracélia, sou aqui do Sesc. A senhora falou da tendência das pessoas ficarem sozinhas em grandes apartamentos pela saída dos filhos. Mas o que a gente tem observado também, pela perda do poder financeiro, aquisitivo das famílias, muitos filhos voltam para a casa dos pais. Como é que a senhora vê isso refletido no momento? E uma outra questão também, a perda da história individual. Quando a pessoa vai para uma instituição, ela deixa os seus objetos e toda a sua história. Como é que isso impacta na vida das pessoas? Olha, essa coisa do filho é muito interessante, porque exatamente a maioria dos idosos tem casa própria. Pode ser ter na favela, mas é considerada uma casa própria. Enfim, tem uma aposentadoria, quer uma renda vitalícia. E hoje, a dificuldade dos jovens de transição para a vida adulta, separações, transição para a vida adulta, em todo sentido, financeira, familiar. Então, sem sombra de dúvida, eu tenho 99, quando comecei a trabalhar isso no idoso, eu fui até para o Fantástico para falar isso. Isso é uma chamada geração ioiô, vai e volta. Geração canguru, não sai da bolsa. Porque uns que não saem, entendeu? Não saem. E vivem da renda dos idosos. Dos idosos com dependência para as atividades da vida diária, dependência grave, quase a metade, isso dos dados de 2013, quase a metade morava com filho adulto. Desses filhos adultos, 40% não trabalhava, não, não tinha renda. Ou ele estudava, não trabalhava. Ou ele estudava só, ou ele nem estudava e nem trabalhava. Ou seja, ele dependia. E aí você tem uma situação curiosa. Por quê? Quem é dependente nessa história? O cara que tem renda zero, que não tem renda, ou o cara que está acamado? No caso da morte do pai ou da mãe, ele vai ficar totalmente desamparado. Porque aí você tem um sistema de, supostamente, a gente acredita que esse filho estaria prestando algum cuidado para os pais. E o pai está financiando o filho. Então, você tem um sistema de transferência intergeracional de duas gerações. E eu estava dando aula um dia na UERJ, para uma turma de médicos. Aí chegou uma aluna atrasada e falou, professora, desculpe, eu estava atendendo um paciente terminal que me diz 80 e tantos anos, de câncer terminal. Falei, professora, eu não me deixo... Ah, doutora, não me deixe morrer, porque eu tenho dois netos. Minha filha, eu sou viúva, minha filha é uma desmiolada, tenho um filho de cada pai. Eu que pago a escola dos meus netos. Quer dizer, o cara não tinha o direito de morrer. Porque tinha que pagar a escola. Enfim, é isso. Isso é uma realidade. E isso você pode ter uma forma de cuidado. Só para responder a sua pergunta. Uma forma de cuidados, quer dizer, o pai sustentando o filho e o filho dando algum tipo de cuidado. E a sua outra questão, realmente, você tem esse problema da perda dos objetos. Dependendo da instituição que você vai, você pode ter um quarto enorme, mobiliar do jeito que você quer, ou você pode ter um armarinho ali, com o seu muito básico. Então, realmente, você vai ter que deixar para trás. Mas, privacidade é um bem de luxo. Então, na verdade, você não tem ganho sem perda. Você não tem o que fazer. Não dá para você pegar num Cristo Redentor, que pega moradores de rua, que dividem quatro, três ou quatro, num quarto que tem um armário. Então, você tem que levar o mínimo daquilo. Você tem que deixar. Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar o desapego. É. Eu já estou começando a trabalhar o desapego, porque não adianta. Se vai morrer, não vai levar. Tem uma lá atrás. Eu sou Maria Lúcia, sou terapeuta ocupacional. E eu tenho visto, assim, uma coisa que me incomoda muito, quando a gente fala da relação de afeto, como as pessoas das instituições tratam esse afeto com os moradores. Em alguns lugares, eu vejo um descaso que me incomoda muito. Eu não sei como lidar com isso com as pessoas, porque eu não posso interferir desse jeito. mas eu vejo que é assim, ah, ela já está ruimzinha mesmo. Ih, nem liga. O que ela fala, a gente ouve e nem liga. Eu não sei se as pessoas estão tão ruins assim. Eu não sei se aquilo que elas falam, elas não estão sabendo de verdade. Como é que você viu isso na sua pesquisa? Olha, eu vi de tudo. A primeira coisa que mais me incomodou foi a fertilização. Também. Aquela vovózinha ali. Ah, não sei. Ah, não sei. É, exatamente. Deixa eu pentear seu cabelinho. Isso foi o que mais me incomodou. Até fisioterapeuta. Não é o cuidador que tem, digamos, ensino básico. Não, fisioterapeuta formada. Ele está fazendo exatamente isso. Ele falou, levanta o bracinho agora. Isso me chocou muito. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Bom, e aí agora, depois você tem de tudo. Porque como eu fiz uma pesquisa nacional, você tem de tudo. Você vê de tudo. Você vê lugares que as pessoas são superafetivas, se apegam. Lugais que pessoas, isso, que elas estão ali fazendo um trabalho. Eu acho que era importante muito. Tem alguns lugares que estavam fazendo isso e ainda estão fazendo. É a coisa da humanização. Você treinar esses funcionários. Capacitação. Capacitação para dar para o lado da humanização dos cuidados. Que não é só você ser excelente, dar injeção direitinho, limpar direitinho, fazer tudo muito higiênico. Isso melhorou muito as instituições. Não sei se você tem acompanhado, mas ao longo dos últimos 10 anos, essa coisa da limpeza, da sepsia, melhorou muito. Muito por conta da vigilância sanitária. Também. Não, mas é para isso. Nós pagamos a vigilância. Mas não deveria ser por conta da vigilância. Sim, mas pelo menos está fazendo alguma coisa para isso. Isso melhorou muito a sepsia. Porque antes você chegava no chão e chorava xixi. Era uma coisa horrível. Agora, não. Então, avançou nesse ponto. Mas, como tem lugares, são muito assépticos. Elas fazem tudo direitinho, limpinho, mas não tem. Tem carinho, passar a mão no... Dar um toque, passar a mão no cabelo. Mas isso, eu acho que é uma coisa que é o tempo. Você vai ter que investir nisso e capacitação nisso para a humanização, para chegar lá. Porque a Anvisa vai lá e verifica se está limpo. Ela não vai verificar se está tratando bem. Porque ela verifica se está agredindo. Entre agredir e se é uma relação mais fria, mais... Mas é o tempo. Eu sou esperançosa. Eu acho que se a gente está mudando a cultura... Isso é uma mudança de cultura. Acho que a gente está mudando uma cultura, e a gente pode chegar lá. Espero que a gente chegue. Eu tenho um sonho. Eu vou deixar só o meu sonho aqui marcado. Porque, quem sabe, até as pessoas mais jovens que possam investir... Já existem isso. Já existem alguns lugares. Mas é assim, juntar os vovozinhos e as vovozinhas com as crianças carentes que também precisam. E eu acho que essa relação de afeto ia ser riquíssima. O Japão tem isso. A Suíça ou a Holanda também? O Japão. Eu estive no Japão em 2005. Fiz o meu pós-doutorado lá. E eles estavam mudando o corte de várias das políticas, em vez de ser o corte de idade, ser o corte de necessidade. Que, para algumas políticas, faz todo sentido. Então, eu visitei uma instituição. É claro que aquela instituição é modelo até para o Japão. Nem para nós não chegamos lá. Mas eles estavam constituindo família. Então, moravam... Era assim, um andar. Tinham quatro... Eles diziam quatro famílias. Famílias que eles inventavam lá, que eles criavam. Quatro famílias. Ou seja, eram 20 pessoas. Família lá é de cinco. Eram 20 pessoas. No mesmo andar. E aí tinha criança, tinha um casal, tinha criança, tinha adulto. E eram pessoas que tinham ou por deficiência física, não mental, física, ou por carência financeira. E aí moravam ali. Então, tinha uma cozinha comum. Cada andar era assim. Uma lavanderia comum. E depois tinha atividades, outros tipos de atividades, que eram comuns para todo mundo, de todos os andares. Mas era muito interessante. Era a ideia da família. Você tinha todas as idades. Quem precisava? E eles iam aglutinando, como eles diziam, para fazer a família. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Angélica. Eu queria saber se aqui no Brasil existe... Nos Estados Unidos, eu já vi, inclusive, uma pessoa conhecida morou lá. Essas coisas que você vai para o campo, sei lá, para um sítio, e faz casinhas pequenininhas, e uma área comum, cuidado... Lógico que daí é uma coisa mais cara. E se existe alguma coisa assim de... Você já ouviu falar? Você, inclusive, entra com a casa, você paga... Mas você não fica dona da casa. Quando você morre, vai passando para outra pessoa. Eu sei. No Japão tem isso. Nos Estados Unidos tem também. Agora, o que tem em Goiás, foi até a primeira dama, que aí era pública, estadual, chama Vila... É uma coisa tipo residência assistida. Na verdade, seria tipo um condomínio. É um condomínio. É um condomínio, só que é na área rural, que até foi a mulher do governador, uma primeira dama, e uma vez criou isso, que aí você tinha lá um pedaço de terra para você plantar, com a família, e era de prioridade para idosos. chamava... Na verdade, era tipo uma residência assistida, mas chamava Vila... Vila Vida. Vila Vida. E fechou? Não sei te responder. Vila Vida. Vila Vida. Vila Vida. Existe já uma planta básica, um quarto com banheiro e um terraço. E a pessoa investe na construção daquele módulo. E as outras áreas são externas. É uma coisa que eu tive experiência, porque meu pai foi morar lá, nessa mansão Ismael, que chama-se. Agora vou aproveitar que já estou com o microfone aqui. Eu cheguei um pouco tarde, desculpe, mas tinha um outro compromisso. O que eu gostaria de saber é se, quando existem pessoas de idade, mas que decidem morar, constituir uma casa comum, existe alguma normativa já para esse tipo de convivência? Não. Se não é estabelecimento comercial, não. Até que número poderia... Não, não tem. Só se você for fazer aquilo comercialmente, explorar, alugar, alugar quarto, etc., você tem a normativa. Mas, por exemplo, tanto que tem o que chamamos de LPI ilegal, clandestina, que chamamos, que são isso. O cara fala, não, aqui eu juntei, aqui sou eu, meu marido, quatro, cinco pessoas, cinco velhos. É muito sua, é muito comum. Em São Paulo, eu vi uma que tinha uma coisa supercuriosa, como é a omissão do Estado, a falta de polícia. Esse eu caí nela, assim, por engano, numa favela, que a gente estava com um carro alugado para ir nas instituições. E aí caímos numa favela. E aí, tanto perguntar, falaram o que era. Era uma senhora que morava com um cara, que nem era o marido dela, e frequentava uma igreja, e na igreja tinha uma deficiente, uma tetraplégica, que o cara da igreja, o padre, perguntou para ela se ela cuidava da velhinha, que ele dava uma cesta básica e dava não sei o quê para ela. Ela pegou e levou a velhinha para casa. Era uma velhinha mesmo, ela parecia uma criança, que era desse tamanho, tinha uns cotoquinhos de perna, de braço, ficava com uma boneca o tempo inteiro. E aí ela levou. Depois apareceu um homem lá, perdido, meio demenciado. O padre falou, você leva, eu te dou uma geladeira, não sei o quê. Ela levou. E ali tinham quatro, assim. Leva, não tem onde ficar, não tem quem cuida. E aí ela estava lá. E aí falaram para ela, não, você pode pedir ajuda do governo, pode pedir não sei o quê, não sei o quê. Tira a coisa, porque... Mas não era, era uma residência particular. E você pode fazer uma residência particular, privada, com dez pessoas, com doze pessoas. Enfim, não tem o controle. Tem esse filme, se morássemos todos juntos. Então, você reúne o seu grupo de amigos e vamos morar juntas. Foi um prazer ouvir suas palavras. Muito obrigada. Eu que agradeço e agradeço a vocês a presença de todos aí num dia de chuva. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.